Fala galera, aqui é a Assi na área e nesse domingo eu trago para vocês mais um giro da Steam reunindo os principais jogos grátis, notícias e lançamentos. Bom, nesse giro vamos falar sobre o próximo jogo grátis da Epic Games Store The Last of Us Remake será lançado para PC Temos beta grátis para o Diablo 4 E vamos também dar uma conferida no Decalisto Protocol E vamos começar com jogos grátis que é o que vocês gostam Mas antes, peço que vocês deixem o like no vídeo E daqui a pouco, por volta das 2 horas da tarde desse domingo Vai rolar a conferência de jogos da Xbox & Bethesda Games Showcase E eu vou conferir essa conferência ao vivo no meu canal de lives na Trovo O link do canal de lives vai estar na descrição, beleza? Bora conferir os lançamentos juntos nesse domingão Bom, vamos lá com a Epic Games Os jogos grátis, misteriosos desse ano já acabaram na Epic Games E realmente, Man Eater foi o último jogo grátis da Mega Sale desse ano Então, recapitulando, nesse ano tivemos Borderlands 3 Bioshock The Collection, Wolfenstein The New Order e o Man Eater grátis Sem dúvidas, eu acho que a Mega Sale desse ano em relação aos jogos grátis Foi bem superior à do ano passado, né? Eu não sei se vocês lembram, mas na Mega Sale do ano passado A Epic deu de graça os jogos NBA 2K21, Among Us, Frostpunk e Control E pra mim, o melhor jogo grátis da Mega Sale do ano passado foi, sem dúvidas, o Frostpunk Agora, nesse ano, eu realmente gostei bastante dos 4 jogos Na verdade, foram 6 jogos, né? Porque o Bioshock The Collection são 3 jogos em um pacote só Inclusive, eu joguei todos esses 6 jogos grátis desse ano da Mega Sale E postei lá no meu segundo canal E após entregar de graça para todos o jogo Man Eater A Epic Game Store vai continuar com a tradução de jogos grátis toda semana E para o dia 16 de junho, na quinta-feira agora A loja entregará de graça para todos o excelente jogo Supra Land Jogo de aventura e ação lançado em 2019 pelo estúdio Supra Games Supra Land aparenta ser um jogo bem divertido E que, sem dúvidas, é muito bem-vindo, né? Ainda mais de graça, né não? E vocês, o que vocês acharam dos jogos grátis misteriosos desse ano? Gostou deles ou preferiu os jogos do ano passado? Comenta aí embaixo Na minha opinião, eu gostei bastante dos jogos grátis desse ano Porque eu gosto muito de jogos de FPS Então, para mim, os jogos grátis foram, ó, sensacionais Mas é aquilo, né? De graça, até injeção na testa ou o busão errado a gente aceita Bom, durante a Summer Game Fest, na última quinta-feira A Sony anunciou oficialmente o remake de The Last of Us 1 Chamado de The Last of Us Part 1 Que será, inclusive, lançado para PC e também no PlayStation 5 Exatamente isso Finalmente, The Last of Us vai chegar para PC E a exclusividade acabou, meus amigos Inclusive, a Sony já revelou os preços e a data de lançamento do remake The Last of Us Part 1 será lançado em 2 de setembro para PlayStation 5 Por R$349,90 na versão base Ai, e R$400 na versão deluxe O remake também receberá a versão de PC que atualmente está em desenvolvimento E ainda não possui data de lançamento Ou seja, a Sony não vai lançar no dia 1 diretamente no PC Ela vai dar ainda a exclusividade de alguns meses para o PlayStation Mas acredito que talvez até o final desse ano Ou no comecinho do ano que vem Já tenhamos aí The Last of Us Remake no PC Agora, sobre esse preço aí, é brincadeira, hein, Sony R$350,00 basicamente no remake, cara Isso não é preço de remake Isso é preço de lançamento, caras Isso não é preço de remake Que remake absurdo é esse Por mais que o game tenha qualidade Que seja um remake excelente Mano, remake por R$350,00 não vale a pena Isso é um completo absurdo Agora, no PC eu não tenho como saber quanto que será lançado A Sony está mantendo um padrão aí de R$200,00 nos lançamentos de PC E eu acredito que a Sony vai manter esse padrão de R$200,00 Então, para a galera de PC aí, fica tranquilo Porque eu acho que deve chegar por R$200,00 no PC Mas, se chegar por R$350,00, não vai valer a pena comprar nem a pau juvenal Segundo a Sony, implementamos jogabilidade modernizada Controles melhorados e opções de acessibilidade expandidas Nesta experiência para o jogador único De modo a permitir que mais pessoas desfrutem do jogo Efeitos, explorações e combate Tudo foi aprimorado Ao aproveitar o poderoso hardware do Play 5 Também implementamos o áudio 3D Resposta tátil e gatilhos adaptáveis Os fãs antigos e novos jogadores terão a oportunidade também De experimentar tanto o The Last of Us 1 Como a DLC Left Behind Sua história prequela de uma forma totalmente nova Claro que podemos ver que isso aqui é um remake, tá galera? Eu vi uma galera reclamando aí que não parecia remake Mas, deu pra ver ali que os modelos dos personagens foram refeitos Cenários foram recriados Dá pra ver que tá realmente recriado Ou seja, quando os caras recriam, é o remake Agora quando os caras só aprimora resolução Luzinha aqui, luzinha ali Daí vira um remaster Mas nesse caso aqui é bem claro e nítido Que isso é um remake, beleza? E dessa maneira, né? A Sony confirmou mais uma grande franquia Com lançamento para PC Vale lembrar que nesse ano Apenas da Sony Já tivemos o lançamento do grande God of War para PC Spider-Man vai chegar ainda nesse ano do PC E também Uncharted, coleção Legado dos Ladrões Deve ser lançado muito em breve Já que a Epic Games deu mole alguns dias atrás Fazou que Uncharted seria lançado já no dia 20 de junho Conforme vocês podem ver aí na imagem para PC Porém, a Sony ainda não confirmou a data de lançamento de Uncharted, beleza? Ou seja, em apenas um ano Quatro das maiores franquias da Sony Podem chegar no PC Rapaz, quem imaginaria isso acontecendo algum dia? Comenta aí embaixo o que você achou sobre o remake de The Last of Us Seguindo o rumo, Diablo 4 abre inscrições gratuitas para a versão de beta Exatamente isso De surpresa ontem, a Blizzard liberou inscrições gratuitas para a versão de beta do futuro Diablo 4 No qual os jogadores que possuem interesse em participar do beta Podem realizar a inscrição no site oficial para as plataformas PC Através da Battle.net, Xbox Series SX e Playstation 5 Aparentemente o game não será lançado na geração anterior, hein? Vale estar que o registro ao beta não garante acesso para os jogadores No qual alguns jogadores receberão convites em seus e-mails de cadastro Mais detalhes sobre esse Diablo 4 São esperados para serem divulgados ainda hoje Durante o Xbox & Bethesda Game Showcase Eu não acredito que os caras simplesmente liberariam uma versão de beta Sem trazer novas informações Então eu acho que ainda hoje podemos ter informações do Diablo 4 Inclusive o Diablo 3 estava no Free Play Days do Xbox durante o final de semana Então acredita aí que hoje deve ter alguma notícia de Diablo 4 Bom, para realizar o registro aí do beta do Diablo 4 Basta acessar a página oficial do game Descer até encontrar a opção de inscrição antecipada E realizar o login com a sua conta da Blizzard E daí basta aguardar para ter a chance de receber o convite Ainda não sabemos quando esse beta será iniciado A página é essa aqui Diablo 4 Retorne à escuridão RPG de ação Better Night, Xbox e Play 5 Aqui tem algumas informações Tem o gameplay trailer Tem aqui as novas visualizações dos heróis do santuário Tem o Bárbaro, o Druida, a Renegada e a Maga Fazendo um cara de meme aqui Eu gostei bastante do Druida Faz muito tempo que não tem Druida, né? Não teve Druida no Diablo 3, nem no Immortals Ainda bem que não teve no Immortals Aí descendo aqui tem algumas informações Já é tudo coisa antiga Não tem nenhuma novidade nessa página Aí descendo tudo aqui temos aqui embaixo A inscrição antecipada Daí você clica nesse botão E faz o login com a sua conta da Blizzard, tá? E já era Você tá registrado no beta Lembrando que eu vou deixar o link do beta Aqui nessa minha página do meu site Diablo 4 abre inscrições Aí você desce tudo E a página da inscrição está aqui embaixo, beleza? Só acessar aí gameplayscars.com.br Vou deixar ali na home page Ou acesso pelo link do comentário fixado Bom, e o que você acha e espera sobre o Diablo 4? Fiquei muito com o pé atrás sobre o Diablo 4 Ainda mais após o lançamento do Diablo Immortal E perceberam que Diablo Immortal já está sendo um sucesso Pela Blizzard, tá? Eu realmente tô bem assustado aí Com o que os caras vão fazer no Diablo 4 Eu espero que não tenha absurdos de microtransações Essas coisas Porque será um jogo pago E não um free to play, né? Porém, vamos esperar novas informações Sobre o Diablo 4 E por fim Recentemente tivemos o anúncio oficial De que The Calisto Protocol Novo jogo de horror em terceira pessoa Inspirado em Dead Space E desenvolvido pela Shrinking Distance Studios Será lançado em 2 de dezembro Desse ano para PC Play 4, Play 5, Xbox One E no Series S e X Segundo a descrição do game Com a narrativa em terceira pessoa O jogo de terror e sobrevivência É situado em 300 anos do futuro O jogador assume o papel de Jacob Lee Que, por obra do destino É jogado na prisão de ferro negro Uma penitenciária de segurança máxima Localizada em Calisto A lua de Júpiter Bom, agora vamos para a parte ruim Que são os preços, né? Para PC O The Calisto Protocol Será lançado por R$ 249 na versão base E R$ 329 na versão deluxe Através da Steam A pré-venda já está ativa Para o Play 4 Ele será lançado por R$ 300 na versão base E R$ 399 na deluxe E no Play 5 A versão base será de R$ 349 E a deluxe por R$ 449 E no Xbox One Será lançado por R$ 280 na versão base E por R$ 387 na deluxe E no Series S e X A versão base será de R$ 350 E a deluxe por R$ 387 Eu não sei porque Mas no Xbox está um pouquinho mais barato O que você acha e espera sobre esse game? Pelos trailers que eu vi Ele aparenta ser um jogo sensacional Muito inspirado em Dead Space E vamos recuperar aí Novidades sobre esse game Bom, rapaziada É isso Esse foi o vídeo aí Do Giro da Steam Comenta aí embaixo O que você achou Sobre os destaques de hoje Lembrando que daqui a pouquinho Estaremos ao vivo Lá na Trovo.live Barra Gameplay Casting Para conferir A Xbox Em Bethesda Games Showcase Desse ano Beleza Bom, espero que você tenha gostado do vídeo Lembrando que eu vou deixar vários links úteis Para vocês Aí embaixo Na descrição E deixe seu like E compartilhe com os amigos E inscreva-se Se essa for a sua primeira vez aqui na área Beleza Vejo vocês na próxima E falou Grande abraço E até mais Estão todos mortos